Só um sobreviveu, só um sobreviveu Bota a mão por volta, batalha do coliseu Uou, 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 uou Eu acho engraçado um racista baleado E quem tem acha graça, zoar viado Eu acho engraçado um racista baleado E quem tem acha graça, zoar viado Eu acho engraçado um racista baleado E quem tem acha graça, zoar viado Eu acho engraçado um racista baleado Uou, 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 uou Se é menor e eu vou agir com essência Minha grandiosidade é essência, inteligência Pra você saber que tudo que tá aqui dentro Me torna um cara insuperável diante da adjacência Aquilo que tiver do lado eu trago pra frente Como um pensamento dito, não sou indiferente As nossas diferenças aqui nos tornam iguais Pra saber que nenhum ser humano é super especial Cada um tem a sua especialidade Cada coração vai levar com a sua verdade Mas você tem que saber que a sua palavra Tem que ser verdadeira e verdade com qualidade Só que é batalha de sangue, qual que foi meu cria? No começo da batalha tu já mandou outra poesia Só que agora eu vou te amassar, não tô pra brincar Só que isso é hip hop e eu vim aqui pra te amassar Você disse que é insuperável aqui para o menor Cuidado aí tiozão, tu sempre acha o melhor Então não adianta, sabe que você tomba Olha só como eu faço, então melhor não vir com onda Falou que nós somos iguais, eu sou sagaz Beleza, você sabe que você é demente Não é inteligente, você tá mais pra frente É que a gente é igual, só que com erros diferentes Então não adianta, aqui cê leva Por isso você tá errado, então cê se pudeu Por isso que aqui você perdeu Eu me identifiquei e você interpretou eu E aí família, quem achou melhor a gima de jump e faça barulho Quem achou melhor a gima de menor passar barulho Vai beber agora? Agora que vai beber? Tá de sacanagem, meu Fica quietinho no teu canto aí, vai Menor primeiro round, vai Outro beat aí Do nada Ó, levanta a mão, só de Jonga Só de Jonga Só de Jonga Dore DJ que eu me amarro Jonga e Chavan Ó, levanta a mão, família Levanta a mão Ó, ó, ó Bacana é o Opala Potência motor de arranque Que que vocês querem ver? Segue, 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 segue Bacana é o Opala Potência motor de arranque Que que vocês querem ver? Segue, 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 segue Oh, oh, oh Relaxa Relaxa Relaxa, rapaz Começa, minha família Por favor Começa, família Olha O menor agora te espanca Sabe rimando Você é muito anta Já que é Jonga Você é otário Tô sem simpatia Então feita minha banca Manca, mas você quer levar rima Tô na adrenalina Já causo chacina Sei que você é fraco Quando você rima Por isso o menor agora extermina Ele falou até de déjà vu Agora um papo que eu falo pra tu Ganhei de tinha E disse a passada Acho que eu tô tendo um déjà vu Otário Não tô tendo nenhum interpretor Por isso tá fazendo cara de confuso Só que você é muito otário Olha aí, irmão Você erra ou nem uso E nem fugiu aqui contra você Falei que era um déjà vu Tu interpretou errado Eu tô falando do futuro humano E você tá focando no passado Muita vez nada Olha só como eu falo Agora sem caô E mais um elogio A poesia que tu mandou Também me identificou Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Na verdade você vai perceber Que isso é verdade E eu sou franco Olha só, ele é a banca Na minha igreja Sem ficar no banco É déjà vu Vou que vou Olha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Caralho Eu te bato Pode ir pra aqui Eu passei o freestyle E agora E esse é o prato No outro freestyle Você falou que eu fiz poesia E esse é o detalhe Um poeta que é de verdade Faz as linhas até de freestyle Vê se você sente agora O que eu tô falando Tudo bem Eu faço minha rima E agora eu tô improvisando E se eu sou poeta Pode pá que eu não quero treta Eu vou tocar no seu coração Até de freestyle Nem preciso esforçar em letra Quem achou melhor? Quem achou melhor? Eu vou falar que eu acho Quem achou melhor? Eu te entendi Tá bom menino Eu quero fazer a votação mesmo Valeu, valeu Quem achou melhor Nas imagens menor Faça barulho Quem achou melhor Nas imagens jump Faça barulho Uou Uou Parou aí com os dois por favor Já foi Já foi Quem começa? Rápido É esse beatzão É esse beatzão Então Ó beatzão, 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 né Beatzão Deixa eu descondensar com a vida Deixa eu descondensar Ah é, 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 é É mesmo É, é, é Aê, mano Aê família Su, 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 su Su, su, su Chega pra cá, cês tão dispersado aí, cês querem ver batalha? Se não quiser ver batalha, pode ir lá pro canto lá, irmão. Se for ficar aqui, é pra ver batalha. Família, tem um grito aí de um camelô conhecido na cena? Eu vou repetir o que o cara fala sempre na batalha. É assim, tá? Ó, ó, ó! Biscoito amanteigado, de leite condensado, goiabia. Saudade de bacon, pimentinha, o real. Real! Disse por apenas o real. Real! De novo, de novo. Biscoito amanteigado, de leite condensado, goiabia. Saudade de bacon, pimentinha, o real. Real! Disse por apenas o real. Real! Demorou, demorou. Real! 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 Salvei, salvei. Vamos lá, vamos lá. Você disse que era um déjà vu. Eu vou ter que te explicar que cê tá meio travado. Sua rima foi robótica. Ei, menor, sai, morô, rarrai. A sua rima foi simples ilusão de ótica. Tu tá da hora, por isso você fala e agora eu vou te explicar. Não é ilusão de ótica. Tu precisa de um óculos porque na batalha eu te pus pra repousar. Uou! O que que ele falou? Será que alguém aqui interpretou? É por isso que eu reino, eu vou repousar. Atleta, descanso também é treino. Uou! A hipocrisia, seja sagaz, é você julgar aquilo que também faz. Mas você não pode me julgar. Se eu faço cê só fica olhando e não é capaz. É a mesma coisa que tu fez, por isso tu é mongol. Te pesquei, ô idiota, vem na volta do anzol. Uou! Eu vou te falar, faltou um parafuso. Tá perdido, tá confuso. É! Eu me entreguei pra minha esquizofrenia. Porque a solidão foi minha melhor companhia. Uou! Ei! Acabou o beat e mesmo assim eu te ganhei. Uou! Barulha aí, barulha aí, barulha! Vamos pedir a votação, obrigado quem prestou atenção. Rimou, legal, zão. Quem achou melhor, agir mais de jump e faça barulho. Uou! Quem achou melhor, agir mais de jump e faça barulho. Uou! Jump! Uou! Menor! Uou! Tem uma leve diferença, mas eu vou pedir mão só pra tirar dúvida. Justiça para todos. Quem achou melhor, agir mais de jump e faça barulho. Mito, 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 mito. Levanta a mão e permaneça. Perdão, perdão. A partir de você. Um, dois, dois, tá? Pode abaixar os dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis, mais um, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e um, parado. Jump! Quem achou melhor, agir mais de menor. Levanta a mão e permaneça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Taca a mão pro alto. Nove, dez, onze, doze. Taca a mão pro alto. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis, mais um, dezoito, dezenove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, oito. Valeu, valeu. Falei. Só pra fazer isso. Fala, Menor, parabéns. Parabéns aí. Menor para a próxima. Fala que o Menor tá na próxima. Menor tá na próxima. Menor tá na próxima. Menor, Menor, Menor. Menor. Obrigado.